Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essas aulas são parte de uma sequência de aulas que os alunos da PUC assistem na plataforma Canvas e que eu estou deixando em uma playlist Pintura Digital 2024-2 que está aqui no YouTube. Talvez, se você assistir as aulas na ordem da playlist, faça um pouco mais de sentido. No vídeo anterior, eu preparei meu arquivo de Pintura no GIMP, então eu tenho meu arquivo pronto para pintar aqui e eu tenho um boneco já pronto para começar a pintar. Como eu disse, meu intuito é pintar primordialmente no GIMP, dessa vez, da preferência para pintura no GIMP, mas tem algumas etapas que são interessantes de fazer no Blender antes de ir para o GIMP. Esse passo que eu estou acrescentando aqui é completamente opcional, os alunos não precisam fazer isso e ele encerra o ciclo de preparação para a pintura. O que acontece com o nosso modelo aqui, eu vou pegar o meu personagem aqui. O meu personagem tem uma série de detalhes modelados, mesmo sendo no pole, que eles servem como guia para poder utilizar na pintura de um personagem. Então, as sombras que eu estou vendo aqui no personagem, elas ajudam a identificar o volume. Mesmo quando o personagem está todo num tom só de cinza, é possível ver que tem uma sombra na boca, é possível ver que existe uma relação de volume aqui. Se eu pudesse levar esse volume para o GIMP para pintar, ou para o Krita, ou para o Photoshop, para o software que você quiser trabalhar, ia ser muito bom, ia ser muito útil para a gente. E é isso que eu vou fazer nessa sessão. Eu vou fazer um processo que chama Bake. Então, eu tenho que explicar um pouquinho o que é o Bake. E eu vou fazer o Bake especificamente de uma coisa que chama Ambiente Occlusion, que a gente abrevia como AO. AO a gente chama de Ambiente Occlusion. O Baition Occlusion... Eu talvez tenha escrito errado, mas tudo bem. Ambiente Occlusion são as sombras do ambiente. Então, é bom imaginar que meu mundo, o mundo do Blender, essa cor que está aqui, nessa aba daqui... Deixa eu desenhar melhor a minha setinha. Essa cor que está aqui, ela está iluminando a minha cena. Eu não estou vendo essa luz aqui, porque eu estou no modo Viewport Shading. Se eu for para o modo de Render, eu vou conseguir ver que essa luz afeta o ambiente. E essa luz, ela está mandando informação de luz para todos os lados. O que acontece é que, aonde tiverem elementos de proximidade, eu vou conseguir capturar alguma sombra. Essa captura da sombra, ou seja, essa forma de processar a sombra, ela é um processo de render. É um processo que a gente chama de finalização. Só que eu não preciso fazer o render do produto final para obter essas informações de luz, informação de cor. Existe uma forma de eu capturar essas informações antes mesmo de eu finalizar um projeto. Essa renderização prévia que a gente faz de qualquer elemento, a gente chama de Bake. Então, Bake é um render prévio, é um pré-render. Então, toda informação que eu quiser imprimir em uma imagem, que não é imagem de uma animação, ou imagem de uma listração, mas é uma imagem de textura, a gente chama de Bake. Então, Bake seria um render para a textura. Como que isso funciona? Vamos lá. Eu tenho esse boneco aqui, ele é feito de quatro peças. Ele é feito de quatro peças. E eu quero dar o Bake de uma informação. Então, vamos lá. Porque o Bake é um render, ele vai estar diretamente relacionado ao motor de render. A gente vai observar aqui, eu vou dar um zoom aqui para a gente. Vamos observar aqui que no nosso renderizador, deixa eu fazer setinhas aqui para a gente ver as coisas. Então, aqui no meu motor de render, eu estou usando o motor que é o Eevee, que é o motor padrão. E o motor Eevee, ele não possui atualmente, na versão 4.2, uma opção de render. De Bake. Um render de Bake. Ele possui a opção de Sampleamento, ele possui essas coisas, mas ele não possui a opção para eu fazer esse render prévio. Se eu trocar para o Workbench, o Workbench também não vai ter essa opção. Na verdade, o Workbench, ele é exatamente o que a gente está vendo quando a gente clica nessa bolinha aqui. Ele é a renderização da área de trabalho. Se eu for no Cycles, o Cycles vai ter na lista de opções dele, o painel, que é o painel de Bake. Então, esse painel aqui, o painel de Bake, é uma opção que existe dentro do renderizador Cycles. Então, esse seria o primeiro passo aqui para a gente poder fazer o Bake dessas sombras, né? Já é possível, inclusive, ver essas sombras atuando aqui no meu modelo. Eu vou, inclusive, tirar a minha textura aqui, ó. Eu vou desligar ela para a gente ver o modelo só branco. E a gente vê que essas sombras já estão acontecendo aqui, ó. Então, existem essas sombras. Deixa eu voltar com o meu mundo para uma luz branca, né? Então, a gente tem essas sombras aqui, ó. Existem essas sombras de volume acontecendo aqui. E são essas sombras que eu quero capturar. São essas sombras que eu quero imprimir de alguma forma para a gente poder ter isso como um tratamento de cor no meu modelo. Posso voltar isso aqui. Vou deixar branquinho, acho que não faz diferença, não. Então, esse é o conceito da coisa. Eu quero imprimir essas sombras numa textura. Então, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, ela não tem a ver com esses quatro objetos, mas tem a ver com o ambiente. Eu vou colocar um chão aqui nesse espaço, porque se eu quero sombra de tudo que está próximo, eu talvez queira uma sombra que simule que meu personagem já está num cenário, tá? Então, eu vou adicionar aqui um plano. Esse plano eu vou deixar ele bem grande mesmo, né? Bem grande mesmo. E eu vou deixar esse chão não colado no pezinho da personagem. Então, eu não quero esse chão colado. Eu quero ele bem abaixo, assim, ó. Tipo, uns centímetros abaixo. Esse chão vai me ajudar a ter sombras de proximidade no pezinho. Ele vai dar algumas sombras adicionais para mim. Vai garantir que meu personagem parece que está num ambiente, tá? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer. Vou chamar isso aqui de Ground. Só para eu lembrar do que se trata. E ele vai contribuir com o meu Bake. Então, eu deixo ele quietinho aqui, tá? Já os meus personagens, aqui minhas peças de personagem, todas elas estão usando o mesmo material. Todas elas estão usando o mesmo material. Então, todos eles usam o material Selma, que é o único que eu tenho, né? E eu vou precisar dele para fazer o Bake também. Ou seja, eu vou precisar dele aqui para fazer. Então, eu vou dar meu Bake nessa aba de Shading. Então, é aqui que eu vou dar meu Bake. Então, eu vou dar um zoom aqui. No caso, eu quero o meu renderizador aqui. Então, eu estou no Cycles. Eu vou usar a aba de Bake. E aí, só vou puxar ela para cima. Para eu não ter que ficar dando scroll demais. Para vocês lembrarem que isso está no Bake. Lembrando, está todo mundo selecionado. Todos eles estão selecionados. E aí, aqui, eu tenho o meu painel de Bake. O Bake, ele consegue capturar várias propriedades. Então, ele consegue capturar não só o Ambiente Occlusion, mas a sombra, a posição, a normal, o V, a rugosidade, a emissão, o ambiente, a difusão, o Glossy e a transmissão. Vários desses, os alunos que estão matriculados em Nucleos Jogos, vão ver na disciplina de Criação de Assets 2. Se você estiver vendo isso por acaso no YouTube, talvez você queira experimentar ou ler a documentação do Blender para ter uma visão mais profunda. No caso dessa aula, a gente não tem por que aprofundar, porque existe a sequência dessa disciplina, onde eles vão ver os outros mapas. O que eu quero aqui é o Ambiente Occlusion. É ele que é meu Bake. Então, eu quero o Ambiente Occlusion aqui. Outra coisa que eu vou querer é um alvo. Então, aqui, na sequência, qual é o meu alvo? O alvo é uma imagem, uma textura imagem. Eu posso usar, inclusive, essa imagem aqui. Não tem problema. Eu só não posso sobrescrever a imagem. Mas, como eu criei umas camadas aqui já de backup, eu estou garantido. Então, se eu errar e salvar por cima, eu tenho como recuperar o que eu já fiz. Mas eu vou usar essa imagem aqui. Ela vai ser meu alvo. O que isso significa? Essa imagem que está solta aqui, eu estou deixando ela selecionada aqui, na hora de fazer o render, ele vai procurar o quê? Ele está procurando uma imagem na textura para poder imprimir. Então, ele está vindo aqui e procurando se tem alguma imagem para poder imprimir esse Bake. E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou pedir para ele dar Bake do Ambiente Occlusion na imagem de textura. Eu só vou rebatizar ela aqui para Ambiente Occlusion. Então, eu rebatizei ela aqui para A.O. Para ficar mais bonitinho, Selma A.O. E eu vou pedir para ele dar o Bake aqui desse conteúdo. O Bake demora um pouco. Ele não é instantâneo. Ele está processando todas as sombras. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele. e ele vai me dar... Se eu puxar a imagem aqui, a imagem que eu estou trabalhando aqui, à medida que ele for desenhando as peças, ele vai preenchendo aqui. O que é importante? É importante que essa imagem não esteja ligada no material. Ou seja, essa imagem não está ligada no material. Essa conexão não pode existir. Se ela existir, vai dar um erro. Ou seja, a imagem precisa estar solta. Aqui, olha. Ele já fez o corpo. Agora, ele vai fazer uma outra peça. Então, ele vai pegar todas as peças. Para cada peça, ele vai fazer o desenho aqui. E aí, eu vou fazer uma modificação aqui na minha configuração. Eu vou mostrar por quê. Daqui a pouquinho. Então, aqui, olha. Eu salvei esse bake, né? Eu salvei não, né? Eu terminei esse bake. Se eu conectar ele aqui, olha. Ele vai desenhar essas sombras aqui. Vou voltar lá no meu layout. Para mostrar um pouco melhor. Aqui, eu vou pedir flat. E eu vou pedir a textura. Está vendo que mesmo sem... Mesmo sem nenhuma luz, ele já está me dando o volume do personagem. Isso vai facilitar bastante a minha pintura. Isso facilita bastante que eu faça a pintura do personagem. Porque eu já tenho uma noção de onde é que estão os relevos. Então, isso vai contribuir demais com a minha pintura. O que eu quero conferir aqui, antes de dar por encerrado essa sessão. é se não invadiu, se um render não invadiu o outro, tá? Então, isso a gente vai fazer no UV. Então, eu vou selecionar todas as minhas abas de UV. Eu quero conferir isso aqui. Ver se não está invadindo. Se uma cor não está invadindo a outra. Se estiver invadindo, né? Se estiver invadindo... Deixa eu voltar aqui no meu shading. Vamos reposicionar isso aqui. Se estiver invadindo, é só mudar essa margem aqui. Você reduz o tamanho dela. Se ela estiver invadindo, você põe um valor mais baixo. Ou até zera ele. O ideal é ter sempre um valor meio baixo. Dois, três pixels, pelo menos. Caso esteja invadindo. No meu caso aqui, não invadiu nada. Então, eu posso desligar isso aqui. Se eu quiser fazer um novo bake. Deixar ligado, se eu quiser manter salvo. E eu vou vir aqui, ó. E vou salvar essa imagem. Eu vou salvar como Selma Ambiente Occlusion. Então, eu criei essa imagem. Eu vou pedir aqui, ó. Para abrir como camada. Esse Ambiente Occlusion. Aqui eu vou jogar por cima da minha paleta. E aqui eu posso usar um Multiply. E posso tratar as cores disso aqui, né. Ou seja, eu posso vir aqui e vir aqui e fazer um tratamento de cor. Um Colorize aqui. Vamos pedir um. Deixa eu pôr uma Saturação maior. Um Lightness maior. E deixa eu pegar um tom mais avermelhado. Talvez mais rosteado. Mais rosteado. Então, eu criei aqui uma camada de sombra, né. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir essa imagem aqui pela cor. Então, deixa eu rebatizar ela aqui de novo. Selma Color. E deixa eu vir aqui, ó. File Export as Selma Color, né. Então, eu estou só fazendo a minha imagem de cor. E aqui eu vou substituir. Vou dar um Replace. Pela imagem Selma Color. O que vai acontecer, vamos voltar aqui no meu layout, né. O que vai acontecer aqui na minha cena é que eu tenho a personagem com algumas sombras aqui. A intensidade dessas sombras e o tanto que eu quero que elas afetem é uma decisão de pintura, né. Mas agora eu já tenho muito do espaço de pintura do meu modelo, né. Já definido aqui. Ou seja, eu já consigo localizar onde que vai ser os olhos, né. Onde que está a sombra da boca, né. Eu vou desfazer isso aqui, ó. Só para ficar mais visível aqui no finalzinho. Então, eu já sei onde que está a boca, né. Onde que está a sombra disso aqui, né. E eu consigo, igual eu falei, controlar isso aqui, né. Para poder fazer um tratamento de cor meio ágil, né. Então, esse passo, de novo, é opcional. Se você quiser fazer ele, você pode, né. Ele não é um passo obrigatório. E o intuito dele é realmente tentar adiantar um pouquinho, né. A pintura, né. Tentar agilizar um pouco a pintura. Então, eu vou testar modos de mistura na hora que eu for pintar, né. Então, talvez eu faça um Grain Merge. Vai me dar uns tons mais claros também. Deixa eu dar um... E vamos dar um Reload aqui. Remed. Vamos dar um Reload. Aqui está com muita rugosidade, não. Vou pôr muita rugosidade aqui, só para eu ver como está a sombrinha dela. Eu gosto de ir no Flat, porque no Flat, de novo, não tem luz aqui, né. Aqui é só a pintura dando relevo. Então, de novo, se você tiver interesse em fazer esse passo, né. Ele pode te dar alguns relevos adicionais na sua pintura. Ele pode te dar alguns relevos adicionais na sua pintura. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.